Agora o assunto é futebol. Com elenco definido, o Muricy, campeão alagoano de 2010, anunciou seu primeiro jogo amistoso para amanhã, sábado, dia 16. O adversário será o CSA Sub-23, que vai ser o time da Copa Alagoas, enquanto os medanões concluem a Série B do Brasileirão. Portanto, amanhã tem amistoso entre Muricy, no estádio José Gomes da Costa, e o CSA. Copa Alagoas é muito difícil, tive a oportunidade de disputar esse ano com a Copa Alagoas. São jogos eliminatórios, são jogos rápidos, então você não tem volta, são jogos só de ida. Esperamos que a gente possa fazer uma grande campanha e já buscar esse título aí, que nos dá um calendário para o próximo ano. Então, nós estamos hoje aqui no Muricy, vamos honrar, vamos vestir essa camisa aqui com o maior prazer, com o maior orgulho, para que a gente possa fazer, se Deus quiser, aqui um grande trabalho e conseguir título, né? Porque nós temos que marcar o nosso nome. E a gente só marca se a gente conseguir título. Então, espero que a gente possa, com todos aqui, fazer um grande trabalho, se Deus quiser, aqui no final da temporada, a gente possa comemorar aqui o Muricy e o que nós almejamos. É um prazer, o Reinaldo trabalhou comigo, o Zé Carlos, a oportunidade de jogar com ele, né? Assim, o Amador, é um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele, né? O Guiba, já joguei com o Guiba também, né? Então, assim, são jogadores de muita qualidade. O Rambo também, são jogadores de muita qualidade, tem a cara do Muricy, identidade muito grande com o clube. Então, espero que esses jogadores, eles possam nos ajudar, tanto dentro como fora de campo. O Muricy, em 2010, foi o campeão, né? Vem fazendo muitas boas campanhas, no Campeonato Alagoano. Esse ano tem a vaga da Copa do Brasil, tem o estadual, tem a Série B. Então, esperamos fazer um grupo forte ali pra gente conseguir nossos objetivos.